Olá meus amigos, hoje eu estou aqui em Piracicaba para contar mais uma história de um empreendimento maravilhoso envolvido com a pizza que tem assim muita história envolvida e além disso tudo, muito bom gosto, muito charme e uma história de sucesso bombástico na cidade eu estou aqui com a Adriana a Adriana é a idealizadora do projeto ela é a dona da casa nasceu, você nasceu aqui? nasci aqui nasceu nessa casa, tá? o avô dela construiu, veio do Líbano, construiu a casa é uma casa tombada pelo patrimônio histórico muito legal vou mostrar para vocês cada pedacinho aqui da casa e um pouquinho da história da vilagem aqui de Piracicaba tá bom? Adriana, como é que surgiu essa história de criar a vilagem assim? então, essa casa ela foi construída em 1933 1933 pelo meu avô Elias eu não conheci ele, morreu meu pai tinha 20 anos, eu não tinha nascido ainda meu pai se casou com a minha mãe aqui em 1967 certo e moraram os dois aqui os meus avós tinham já falecido tanto a mãe quanto o pai do meu pai que era a Sáloa e o Elias, né? que construiu a casa sim e aí eles construíram nossa família eu montei nessa casa também eu sou nutricionista fiz a pós-graduação também na Escola Paulista de Medicina na área médica e aí eu vim trabalhar aqui teve consultório, consultório médico aqui já foi consultório já teve várias coisas vamos mostrar um pouquinho como que é esse imóvel incrível toda essa história que está envolvida aqui vocês viram que tem história pra caramba vamos lá tem muita história vamos conhecer um pouquinho da vilagem vem chega mais olha Leandro cada cantinho da casa a Adriana caprichou e fez um ambiente especial dá uma olhadinha aqui olha isso olha essas mesinhas olha que lugar gostoso o clima que se deu olha a quantidade de plantas maravilhosas que tem aqui entendeu? tudo isso muito, muito bem montado e por que a pizza? me fala assim o que aconteceu? que a pizza entrou nessa história tanta história maravilhosa bum, a pizza caiu porque o meu marido já morou na Itália Fernando que nós vamos conhecer daqui a pouquinho que é o pizzaiolo morou na Itália certo eu cansei de atender em consultório então aí a gente nós fomos fazer um curso em São Paulo dessa pizza de longa fermentação sim eu me apaixonei quando explicou a parte nutricional das bactérias o que acontece e aí ele ficou responsável pela massa sim e eu pelos ingredientes pelo cardápio da pizza eu já vi que tem pizza sabor assim autoral da casa que foi ela que criou já estou sabendo disso aí e depois nós vamos querer experimentar tá bom então gente eu estou encantado é uma casa histórica antiga cheia assim uma arquitetura totalmente diferente eu nunca vi algo meio nesse nível assim bem diferenciado cheio de janelas bem legal e eles usaram a parte do quintal no fundo para criar essa pizzaria que hoje é um sucesso incrível aqui aqui em Piracicaba você que está em Piracicaba você que é da PTI aqui de Piracicaba ou você que está passeando aqui vem conhecer porque aquelas coisas que você não pode deixar de conhecer porque aquelas coisas incríveis com uma experiência gastronômica maravilhosa e um ambiente sensacional vamos aqui vem cá olha as mesinhas olha os detalhes que tem isso aqui tem detalhe de gente caprichosa olha aqui que lindo as toalhinhas que tem os azeiteiros velhinha olha aqui olha os talheres as mesinhas são todas assim charmosas com cadeiras diferenciadas entendeu as plantas a quantidade que tem de planta aqui vocês não tem noção acho que tipo mais um pouquinho ela ganha da Amazônia é a gente tem no Jardim Toscano o Jardim Toscano dela vamos lá a Cláudia Paisagista ela é ótica de São Paulo nossa olha que lindo olha esse corredor aqui olha que lindo com as luzes um charme só tá maravilhoso maravilhoso mesmo vamos lá vamos lá vamos lá mostrar aqui essas barreiras elas vão subir nesse asco e as ruas vão cair são barreiras de ruas nossa que legal então aqui ó já se programou três arcas barreiras de uva pra crescer aqui né ó pra crescer e e caindo nesses arcas aqui e as ruas caírem aqui pras pessoas virem aqui comer se ele tá aqui bonitinho ó embaixo de um parreiral olha isso aqui ó você já pensou você tá aqui cheio de uva aqui embaixo aqui você vai comendo uma pizza puxa uma uva nossa muito incrível muito incrível eu tô tô assim encantado com o lugar o Fernando ele mandou uma mensagem gente ele falou ó fala pro Rogério vir conhecer é muito legal tal 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 eu já fiquei curioso eu fiquei curioso falei meu eles estão comprando nosso segundo forno eu acho que deixa eu ver mas quando surgiu a oportunidade de vir e quando eu cheguei aqui eu fiquei eu falei que é isso meu nossa eita lavanda ó lavanda tá vendo isso aqui deve dar um cheiro gostoso e dá pra usar nas pizzas com certeza aqui ó eles tem todo um assim um trabalho sustentável orgânico olha aqui ó eles tem os manjericões dele aqui que eles usam aqui os pezinhos tem mais plantado ali embaixo ó aqui tem isso que é orégano ou é tomilho? esse é tomilho olha que cheiroso tomilho uma delícia adoro vocês usam né? é olha aqui gente laranja lima olha que legal laranja lima manjericão ainda manjericão tem que ter lugar? manjericão tem que ter alecrim alecrim aqui ó dá pra fazer um um uma entradinha né? é aqui tem um um ombrelone bem grandão pra uma noite que tá mais um pouquinho de sereno aqui aquecedores a gás aqui mais laranja limão siciliano olha o limão siciliano jabuticaba jabuticaba é essa? não jabuticaba tá lá na frente parece jabuticaba parece essa aqui chama é rosedá que linda não sei se é rosedá ou resedá acho que é resedá resedá? que linda ó aqui tem uma fontezinha gente a água circulando em um ambiente flui energias tá? qualquer lugar que você vê você pode ver que os orientais tem muitas aquelas fontezinhas em casa só que flui energias boas no ambiente entendeu? traz energias boas limpa o ambiente por isso que eu tô me sentindo tão bem aqui tá? se eu tivesse se eu tivesse me preparado eu vou trazer uma barraca e ficar aqui essa noite olha que hortinha bonitinha olha que lindo gente alecrim manjericão cebolinha hortelã ó então a pessoa vem aqui comer uma pizza conhece uma casa histórica e ainda tem uma experiência botânica incrível trazer os filhos aqui pra fazer um estudo de botânica é vocês não tem noção tá? gente incrível poder presenciar isso pessoalmente assim é de perto toda essa eu queria falar essa experiência diferenciada de ter uma pizzaria em um lugar tão especial que a casa que ela nasceu que ela foi criada que foi construída pelo avô e que hoje ela transformou nesse pedacinho aqui do paraíso aqui maravilhoso olha que grama gostosa é um chaparim de 1933 aqui tá bom gente ó daqui 10 anos completa 100 anos daqui 10 anos completa 100 anos então é pura história no vilagem ó aqui ó então dentro da casa a casa também é uma pizzaria né uma olhadinha aqui tipo escritório olha aqui que legal aqui tem uma mesa ó ó como se estivesse dentro da da casa deles mesmo ó tá vendo? ó os ambientes vários ambientes ó que legal muito instagramável mesmo né aqui a frente né muito gostoso né muito gostoso e eu não acreditava na frente da casa ó ó vilagem tá 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 todo mundo convidado aqui a recepção né esse é o Sidney esse é o Sidney tudo bem Sidney? tudo bom como é que tá as coisas? tranquilo você gosta de trabalhar no vilagem? com certeza tá vendo? isso é muito bom né aqui a parte de recepção caixa onde chegam os pedidos também dos delíveres né que legal e agora vamos conhecer o que? a cozinha e o chefe né vamos conhecer a cozinha o chefe Fernando e os fornos lá já que se aqueceram pra sair pizzas maravilhosas vamos lá vem comigo vem aqui olá gente aqui está meu amigo chefe Fernando ele que comanda a parte gastronômica do világio tá ele é responsável pelas pizzas ele que morou na Itália apesar de ter um toque que está ali ali também ela também eu sou nutricionista fortíssimo no negócio então ela está eles se juntaram pra criar algo incrível né Fernando me diz uma coisa qual a sua experiência que você está tendo com a pizza o que você está achando de comandar uma pizzaria tão incrível desse jeito que é világio como toda essa vontade de criar uma pizzaria deu em algo tão incrível pois é foi uma experiência bem bacana começou um sonho antigo já e aí a gente conheceu você foi preponderante para poder fazer o sonho dar certo a gente aprendeu muita coisa com você e o forno boa receita precisa de um bom forno que legal bom então as pizzas hoje tipo assim tem gente que faz algum trabalho porque está precisando de dinheiro tem gente que faz isso por necessidade porque não tem alternativa quando você faz alguma coisa que você gosta consegue unir um trabalho algo que você gosta eu acho que seria uma coisa incrível eu acho que você conseguiu pela sua cara eu acho que você eu acho que você não faz pizza forçada entendeu não a gente faz por prazer gosta né gosta bastante e a gente junta claro né a parte italiana que sou eu sim a parte árvore da minha esposa né que ela faz todo o desenvolvimento de equilíbrio dos sabores nossa incrível e também é maçã nutricionista né que legal então é um sabe a empresa está completa tá tá completa e outra muito bom gosto envolvido no negócio vocês viram o jardim vocês viram o clima do lugar a música eu sou o cara que quando eu vou no lugar eu noto tudo meu é a arrumação que tem na mesa é a parte de de plantas que tem né decoração em si a música olha agradável gostosa gera o que? cria um clima único então o que acontece fica uma coisa sensacional você vai vir na vilagem e vai se emocionar aqui trazer uma namorada ó o cara presta atenção tá de olho naquela menina quer arrumar um lugar especial pra você levar pra impressionar é na vilagem que você vem porque o clima aqui é clima gostoso romântico né o jardim do Éder vamos mostrar aqui os olhos pra galera aqui ó gente vamos lá aqui a vilagem conta com dois é ovenartes profissionais aqui né pequena Dracarys ainda aqui um ovenart que chegou a gente trouxe hoje tá esse aqui já na na edição nova o primeiro da edição nova eu falei eu falei nos meus stories hoje pra vocês aí é a nossa nova é composição visual é essa daqui que significa uma onda italiana que veio pro Brasil e dominou tá é esse nosso novo nossa nova identidade visual tá certo esse aqui já um que já tá trabalhando com ele há um ano ó na pauleira direto cresceu o negócio e acabou precisando de mais um tá então tá aqui os dois fornos uma cozinha super estruturada muito limpinha organizada né tem tipo assim espaço de sobra pra poder fazer as coisas e em matéria de sabores o que que tá tá sendo legal desenvolver aqui o que o pessoal tem gostado o que vocês criaram e apresentaram pro público o que você tem de diferente fala aí a gente trabalha com algumas pizzas diferenciadas autorais autorais uma pizza que sai bastante que o pessoal gosta muito é a Habiba Habiba que foi a Adriana que criou exatamente tá nossa opção libanesa que legal opção libanesa muito boa tem um sabor forte típico dos sabores libaneses e tem também o panoso a gente tem um panoso também que a gente chama ele de pano de libanese pano de libanese pano de libanese se vai cruzar tá de cima e servida com bursão de cabra né e como é que você tá usando as suas massas aí você trabalha longa fermentação a gente trabalha sempre com longa fermentação em média quanto tempo? 48 horas 48 horas é onde você vai ter o maior desenvolvimento de aroma né e digestibilidade e sabor 48 horas com a farinha correta com o processo correto controlando o tempo certinho né eu acho que você tem um dos melhores resultados e sabe o que eu achei legal? que eu achei muito legal eu tava olhando sua caixinha aqui tá tava olhando sua caixinha aqui ó pilágio pizza clássica italiana né então em momento nenhum ele aqui colocou pizza napolitana porque por mais que use esse processo que eu já falei muita gente usando o nome napolitano indevido a pizza napolitana não pode ir na geladeira na pizza napolitana tem várias coisas que são que não pode pelas regras dela de ser denominada uma pizza napolitana né então uma pizza clássica italiana você abrange várias outras coisas sem ferir a tradição de se falar uma pizza napolitana tá então muito bacana gostei disso também né farinhas importadas farinhas italianas a gente usa um blend de farinhas né um blend um blend deles de farinha e o pessoal tem aceitado ter gostado bastante na massa pizza gosta muito tem gostado bastante inclusive a gente acabou de receber um pedido ali de um cliente que já pediu 15 vezes 15 vezes não acabou de sair se você falar que você não fidelizou isso aí não sei o que que é 15 minutos então vamos fazer quantas pizzas tem que fazer aí eu tenho duas vai faz a pizza aí você tava pedindo aí pode fazer vamos mostrar ele fazendo vamos mostrar ele em atividade aqui né ele vai lá conferir a temperatura do forno olá olá vamos lá Marguerite é limpa luz, né? Marguerite é limpa luz. Marguerite, eu falei desse cliente que ele fez 15 pedidos ali e saiu, né? Mas a gente tem um cliente que já fez mais de 30 pedidos. Nossa! Mais de 30 pedidos. Legal ter esse contorno, né? Aí pra você abrir a massa, a Adriana vem e já coloca o molho ali, ó. Nossa, que quente, gente. Pra fazer. É a pizza em família. Eu adoro. Que delícia. Isso é outra coisa que é bacana, né? É legal. Temos tudo junto aqui. Que legal. Que legal. Tá. Tá. Uma pizza em família, Marguerite? Não vou não. É, André. Você preparou. A gente procurou. O Fernando, você morou na Itália. Em que lugar da Itália você morou? Eu moro em uma cidade vizinha de Verona ali chamada, quem conhece? Uma coloniola ecólica. Todo mundo passou por ela. É? Que pra você ir pra Veneza, você passa, você pega... É caminho pra Veneza. Você pega a porta nova, vai embora reta ali pra Veneza. Então, você... 15 quilômetros de Verona, você passa em Caldeiro. Caldeiro... É espírito do Caldeiro. E... E... Coloniola fica vizinho. Coloniola. Coloniola ecólica. Legal. E lá, o que que tem lá de especialidade de gastronômica de Coloniola? O pessoal faz peperonata veronésia. É? É. É uma mistura bacana, assim, com... Tá muito forte? Vamos controlar esse ali. Ele vai pra... Esquecer mais um pouquinho. Aqui a gente já chegou. Esse eu tive que parar porque ele tava 450. 450? É. 450, eu tive que baixar. Eu faço a 380. 380, você gosta? 380. Ó. Vamos lá e vai fornar uma aí. Agora a gente vai ter que se organizar melhor. Antes a gente usava esse espaço do forno. Sim. Agora não tem mais. Mas já tem bastante espaço aqui. Tem. Você vai tudo, né? São pizzas metidas iguais, né? Não. Não. Não tem mais. 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 Pode ir. Fica bom, gente. É ambiente de trabalho. Agora vai o abrir. Vai a gente, hein? Esse aqui é o primeiro queijo. Primeiro queijo. Ó. São pizzas de milhares, né? Sabor único É isso É exatamente o que eu gosto de explorar As pessoas darem valor pra isso aí Que não é aquela pizza Grande, pra comer um monte de gente Pra infantil, papo É uma coisa Aqui é o seguinte Você pode até me dar uma dica As primeiras, uma, duas Não, tem mais de embaixo Aí a gente segura um pouco Depois da primeira, segunda Vai embora O foro tá muito agressivo Aí você vai colocando Vai dando uma equilibrada, entendeu? Aí você vai trabalhando mais Na pá Né? Aqui, ó O que eu faço? Na primeira pizza eu ponho a grade Sim Põe a gradinha embaixo Depois da primeira pizza Você vai embora Olha que linda Pra ver a gradinha Ali Pra respirar É, pra dar aquela suada Olha que linda a pizza Isso aqui é bem uma pizza no estilo napolitano Essa cor de borda, tá? Esse estilo de coxão tá bem napolitano Muito top, muito top Daqui a pouco eu vou experimentar Vamos lá Aqui vai sair um panunço Esse panunço É um azeite isso aqui? É um azeite É um azeite Ela colocou um pouquinho de grana padano Umas folhinhas de manjericão Um alecrim, né? Um tomilhozinho Um tomilho Vamos lá Pra perfumar bem o negócio Agora A gente pode adicionar Finaliza o panunço Tá Tudo pra agora? Tudo pra agora? E a churila E a churila Mas libera o Eu não vou lá aprender Porque a pétima tá menor Vamos lá Tá bom Tá saindo já Tá saindo Ó gente É mais pedido lá Ó Eu vou fazer o seguinte hoje Eu vou te ajudar aqui Como se fosse um forneiro pra você Você vai ficar aí fazendo o pedido Eu vou fornear pra você Tá? Pra você ver a agilidade Que vai dar nisso Tá bom? Vamos lá Próximo pedido aí Eu vou fornear E aí você vai ficar preparado Pra fazer outra Aí você já tá com dois fornos aqui E aí esse aqui A gente deixa onde? Já se ficava aqui, ó Já se ficava aqui Acho que você pode já pôr aqui assim, ó Do lado desse forno aí, ó Abrir um espaço aqui Olha que sensacional Esse é quase que um crostini, né? O crostini é mais fininho É mais fininho? Mais fininho O crostini a gente chegou a fazer também Vai, vai lá Tem mais pedido lá Vamos lá Marinar uma caprese Marinar uma caprese Olha lá Caprese, André Aqui você chama aqui Puxa pra... Você é que puxar? Puxa 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 pra... Não Aqui você vai? Assim Vai Isso, ajeita Tá bem? Tá bem? Tá bem Tá bem Puxa Puxa Aqui tá secando ainda Já começou, ó A pazinha que trouxe pra ele Acabou maiorzinho um pouquinho? A outra pazinha nova é melhor que essa Ah, é assim? É Puxa Puxa Cuidadinha Cuidadinha Cuidado Tá bem fermentado essas massas, hein? Claro Tomate, moçarara de búfala Tapenade de azeitonas Nossa E manjericão Agora a gente vai colocar na caixa Que é essa pré-entrega E finaliza com azeite Nas folhinhas Na muçarela Prontinho Sensacional Adriana, e você como nutricionista O que você me diz aí das massas bem elaboradas que vocês estão fazendo agora? Essa nova onda que está se usando no Brasil de massas de nova alimentação Então, o que você acha? Além da digestão ser super, muito mais fácil Essa massa, né? Zero por cento Cora e açúcar Sim E isso é muito bom, né? Tornar ela menos agressiva no organismo, né? Mais saudável, né? Mais saudável Sérgio Bom, eu tenho um curso Depois eu vou deixar com vocês o acesso Que aí ensina algumas técnicas de fornear Que você pode passar para alguém com o forno entrado Você fala assim, ó Ah, que legal Assiste aí o curso Eu quero Então, legal Gente, uma coisa legal do funcionário é você poder usar Variações de temperatura do forno, né? Dentro do que você quer Eu estou usando aqui, ó Ó, explorando mais essa acção na pedra borda, tá vendo? Sempre olhando como está embaixo, ó Analisando Entendeu? Ah, vale lá Outra lá Já foi outra ali Essa aqui já está saindo Cadê a pedrinha? Cadê a pedrinha? Aí É, precisa ver se está saindo lá Se tem e agora Pronto Aí, ó Já foi as duas, ó Viu? Já foi as duas Você viu a velocidade, shape? Agora tudo deu Olha Ó, milagre Você viu, ó Você vai colocar a pizza Você vai deixar mais ou menos Mais ou menos uns 20 segundos Ou até você ver que ela começou a pegar cor Pontinhas, queimadinhas ali Hoje está a cama Tá Tá Aqui você vai enfiar aqui a pá Sempre pela lateral aqui, ó Com essa lateral da pá Por aqui, ó Ó, você não precisa de força Não, é só você pegar Escolar ela lá no pulo E dar uma giradinha Aí, você Mudei de lugar Para pegar o calor De outro lugar Espera Sempre só Esperando um pouquinho Para que ela se baixe Depois você começa Com o fio embaixo, ó Não tem a fio embaixo Tá vendo? É, colocar a pá Na metade da pizza Levantar e girar Ó Esse é o movimento Coloca na metade da pizza E gira Entendeu? Entendi Ó Aí você vai colocar Virado para a chama O lugar que você quer que dê Uma queimadinha a mais Que está mais branquinha Então você Na hora que gira A pizza Você vai olhar Ó Aqui está bem assado Aquele lugar Ela está mais branquinha É lá Que eu coloco Mais branco E conferindo Embaixo Para ver se não está passando Se começar A assar muito embaixo Você vai manter mais Na pá Aí você vai girar E manter na pá Girar E manter na pá Girar E manter na pá Para não queimar embaixo Ó São bem Bem Está bem Bem Passadinha Olha aqui Aí você Para tirar Você coloca Na pizza inteira Não só na metade Aí você vai tirar Espera aqui Bradinha Ó Tá vendo Aí nesse meio tempo O Fernando Já tirou Mais uma ali Também Aqui já saiu Essa Zupinha Aqui Aqui Essa vai Para Salão Aqui Aqui a Adriana Já está Colocando a cobertura Em outra Aí 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 Colocou a pincelada Ela vai Daquela Selada Aí vai começar A crescer Um pouquinho As bordas Né Quando você Começar A inchar Um pouquinho Se dá O que está Já começando a assar E a hora Que você vê Os pontinhos De assado Nessa parte Aqui Ó Que está Pirada É sinal Que já começa A hora A gente Começar A virar Ela Tá bom Tá Esses são Os 20 segundos Mais ou menos Isso vai depender Da fermentação Da massa Vai depender Da temperatura Do forno Ó Ó Ó Tá vendo Os pontinhos De queimadinha Já viu Que a borda Já começou A crescer Ó Ó Coloca aqui pro lado Ó Uma virada Tá Uma virada Deixa agora Um pouquinho Entendeu Você vai começar A virar Com mais frequência Então já Perto De sair Tá Ó Sempre observando Aqui ó Lateral Ó Ó A lagrinha do forno Ó As manchinhas Tá vendo Ali ó Ó Coloca pelo lado Aqui ó Com essa ponta da pauta Aqui do lado E aqui ó A pauta Olha aqui Tá vendo Olha isso Esse que a gente quer Você já pode Trazer o pauta Pra fora Aqui Aqui é a parte Mais fria Do forno A pauta Tá bem assada Tá vendo Sim Você vai aproveitar Mais aqui Assim ó Aí você Pra finalizar Dá uma tiradinha Pra ver Olha embaixo Sempre fazendo Assim ó Olhando embaixo Tiradinha Tá bom Fernando Assim? Então assim É o seu padrão? É isso aí É o seu Eu acho assim Muito legal Eu acho perfeito Assim Eu gosto assim Perfeito Vamos lá Vamos marchar? Vamos lá Vem aqui ó Essa foi a última Ah cara Essa foi a última Deixa eu Preparar a mesa Essa é mesa? Gente ó Eu só queria Só falar Sobre um detalhe Sim Eu não estou De touquinha Mas tá todo mundo Super bem Colocado aqui Com a touquinha Certinha Eu tô aqui Como visitante Entendeu Não é a rotina Da casa A rotina da casa É toda muito certinha Todo mundo com a touquinha E tal Tá bom Eu tô aqui hoje De visitante Só fazer um vídeo mesmo Tá? Mas não é a rotina Da casa Não é assim não É tudo muito certinho Aqui tá bom Tô falando isso Porque com certeza Vai ter gente falando depois Você vai ver Sempre tem os Meninos de plantão Olha que linda é Essa Esses tomatinhos Estão complicados? Com complicados Estão complicados Show de bola Vamos lá Com temperões Temperões Temerões 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 Queimadinhas Aí é Hora de começar Você vai colocar Essa parte Da parte Aqui assim Ó Lá aí Tem tempo Tá? Ação se quiser assim Ó Ó Ó Ó Rápido Rápido É É Delicadeça Não tem nada Que coisa É Agressividade Cuidado Que a massa é Nossa Bíblicada Ó Vai sair Vai sair Aí colocou Outra aqui Eu tô com ela aqui Mais pra frente A piaça mais lentamente E dou uma olhada Lá Tá? O certo é Eu tenho que pegar as meninas Cuidado Duas Ó Vou dar uma viradinha Aqui Quase próximo Última parte Da assada Aqui ó Só eu tô cuidando Olha lá A viradinha Tá Viu? Tá Viu? Viu? Não tem o tempo Não tem o tempo É visual 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 Por isso que é arte Depende da sensibilidade De quem tá Quem tá no negócio Não tem É isso mesmo Aqui ó Olha isso Então É tudo junto É Esse é o alfileto Que eles tem Muito legal Agora Eu faço a Calabresa aí É o que é o alfileto Vai Com o alfileto Chefe Você jogar Joga Mais um pouco Um meio Não um pouco Um pouco Mais um pouco Mais um meio Um pouco Mais um meio Um pouco Depois a granjeira Depois tem a Depois tem a Essa aqui Ela é carbonada Depois é outra entrega Tá filho Ó Desabriu o ovo Até aqui A mesa Aí já é entrega Você vai começar Fazendo entrega Se não chegou Nada lá O alfileto O alfileto O alfileto Tá aí Ah Mais entrega Ah Mais mesa Mas o alfileto Tá aí Tem que mandar Um pega Vê 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 Então Sidney Não dá pra mandar Uma entrega Já É Então Ele já faz Essa pra gente É É Porque nós estamos Marchando aqui Um atrás da outra Fornando com dois 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 Oi Oi Mas que é Aonde O alfileto Ó O alfileto Tá aqui Tá Carbonada E essa aí Qual que é Grana Ergela Grana Ergela Perinjela Com grana Padrão Duas combinações Brava Viu Foi Uma amiga minha É Desde quando abriu Ela pedia toda semana Ela chama Mônica Grana Aí eu falei Então Ela falou Faz uma de birinjela Eu falei Então tá bom Vou fazer Como que eu vou fazer Que legal Você poder fazer Uma homenagem Com a amiga Isso né Muito legal Aí eu pensei Vou fazer Quando eu tinha Minha pizzaria Tinha uma das pizzas Que se chama Pizza do DJ Do DJ É Porque eu sou DJ É a sua Você é DJ Eu não acredito É a pizza do DJ Era a birra Essa aqui Ela vai até Essa aqui Não tem Até ficar Essa Começar Aí você tinha Aí volta mais um pouco Deixa pra fidelizar com o ovo Né É Olha Tá melhor Tá menos a riscava Melhor a riscava Aqui é muito quente É Aqui é muito quente Ainda mais Isso Dois Bucão Esse aqui É Aí eu já Jogo no meu ovo Aqui? É Dá uma Uma finalizada Assim? Acho que deu Sim É isso aí Isso aí Perfeito Lá vai um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Finalizada 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 Com a salicadinha Você veio ali Faz favor Calma Não Não tô falando Não sei o que você Só tô falando Eu nem tô vendo O que você tá fazendo Eu não agradeço Eu só sei saber Eu tô na Tá Não Eu nem tô vendo Eu tenho uma baixadinha Aqui Tá muito agressiva Tá muito agressiva Não E a Clara Não tem que continuar A moça Olha E a essa não tá A perninha Olha Aqui olha Essa aí Eu tô brincando Eu fiz ontem 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 Essa aqui é a última É É Você tava levando a última Eu fiz ontem Eu fiz ontem Você tava levando Eu tô levando Aqui a segunda Qual é Cadê a segunda Cadê o papel Cadê a segunda Deixa eu ver O que é que ela não é dela? O que é que ela não é dela? Aqui, ó. Como é que ela abriu? Aqui, ó. Eu já vejo o que ela não está. Aqui, ó, eu já vejo o que ela não está. Trio, eu vou liberar essa caixa aqui que a moça vai ficar. Tá. Ó, ela se deve? É. Ah, já era coitado. Cadê? Ó, aqui a fruta gemelha está esperando aqui, ó. Não dá agora, ó. Fruta gemelha, não vou lá. Esperando aqui, ó. Mas fruta gemelha você vai agora, ele leu, vai demorar um pouco. Mas vamos ficar aí. Deixa aí, então. Pera aí, granegela, duas rabibas. Deixa eu fazer as duas rabibas agora. Aqui, ó. Não, ele comou que queria pizza família. Ah, então tá. Tem que deixar o telefone na pizzaria comigo. Ó, ó, que bom. Aí, aqui você vai comprar aquele abendor de girar assim, ó. E ele gira rapidinho aí. Você sabe qual que era aquele que gira? Eu tenho, eu tenho. Então, que aí ele não deixa sair de barra. Deixa eu cortar essa granejela. O que que é isso? É mesa? Granejela é mesa. Abri, vai. Abri, vai. Abri, vai. Abri. 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 Ah, você está vendo isso aqui? Já começou a dar uma olhadinha, tá? Não sei como é que você usa Tá bom, já Tá bom, Guilherme? Pode decorar mesmo, por favor Essa é a outra Bíblia Essa é a outra Bíblia A mesma Bíblia, sabe? Viu? Uma tramezada, duas coquinhas Uma tante e uma coquinha Então aqui eu vou fazer a tante É, então Mas pode ficar um pedaço de comida mesmo Tá? Vamos pôr, né? Tem que se liberar, hein? O senhor tem peda? Ou eu tenho peda? Você tem peda? Eu tenho peda, você tem peda também Eu piquei, mas acho que é pouco para a Bíblia Porque também estou São duas, né? Isso aqui não pode guardar, né? Esse pode, aí você tira só a pouco Andréia Se você quiser Tem que tirar o pedaço Não, nada Não, era de fazer o pedaço Mas eu faço E ele vai ter que enralar daqui a pouco E ele vai ter que enralar daqui a pouco Obrigado. Tem duas rabibas aqui. Já estou fazendo de outra mesa. A outra aqui, ó. Essa é a tante por mais. Que o Rogério tirou. Posso pôr as duas? Pode pôr as duas. Essas duas são três duas. Essa e essa. O Rogério da coloração. E o Rogério. Calabresa. E brilho com geleia. Esse era o sonho. Duas piscas não tendo. Sonho. Duas piscas não tendo. Duas piscas não tendo. Pode ir, André. Pode ser. Não vai arranjar mais gente aqui. Para trabalhar. Que mesa aqui é? Vinte e dois. Vinte e dois. Estou aqui com duas piscas simultâneas, não é? Eu começo com elas mais lá no fundo. E depois eu começo com elas mais para frente aqui. Para finalizar. Vai ficar. Mais um pouquinho mais de tempo aí, ó. Que até a seguinte. Queira. Queira. Vinte e brilha. Queira. Vinte e brilha. E poo. . Queens de Eva. Queira, Tome. Vinte e brilha. Já colocou mais uma aqui na sequência. Essa aqui é só assim, pode pôr? Pode pôr? Pode. Cadê essa? Estou fazendo a mesa, estou fazendo a mesa e tem que preparar. Então, vamos lá. Atenção E agora eu posso ficar aqui, ó. Mas aqui vem o que que passou, perguntou como a calabresa já foi, tudo que a gente está sendo agora. Alice. Alice é só molho e... Molho e os tomatinhos. Ou se quiser ir cortando lá, eu faço essa, o que você prefere. Nossa, gente. Tem mais uma na cabeça? Eu não vou... Andréia, ajuda ele lá, não sabe por que ela fica louca, tem que ver tudo. Tem que ver. Ué, gente. Aquela mesma não tem mais nenhuma, vinte e dois. A mazuquina é uma tante que você sabe de grandeza, não faltou? A mazuquina não foi. Vamos montar mazuquina. Fala mazuquina, precisa fazer a mazuquina então. Cadê a mazuquina que preparou? Fala pra mazuquina. Tem uma calabresa pronta. E essa aqui é o que? Fê, cadê a mazuquina que preparou? Não sei. Eu já vi a mazuquina. Não, tem uma mazuquina que preparou. Ah, tá ali ó, não sei. Olha a mazuquina que preparou. Ela tem que ver que eu vou pegar. Essa não é de ciclóxuca. Não é de... É. Pega a mazuquina que preparou. Acabou. É uma corona, Andréia. Hã? Foi pra você que me pediu corona. Não. Peraí que tem mais pizza daqui. Agora sim. Vamos lá. O que é que ela não é? Tem uma calabresa. Eu não sei o que é. São duas presuntas da meia... São duas presuntas da meia... São duas presuntas da meia 51. É uma calabresa. É uma calabresa. A calabresa e a meia 53. Gente, é aqui ó. Esse aqui ó. Tá me rodeando. E aqui. Deixa eu... Isso. Vamos pegar. E o Alinho tirou que você pôs a onda. Olha aí ó. Num potinho de... De vidro aí. Falta só a frutinha, Andréia. Vou pôr. Vou pôr. Vou pôr a galéia. 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 Não. Não. Não tava quente. Mas não tava congelado. Eu consegui deixar lá seis tempos no pôr. Eu vou deixar aqui na frente ó. Aqui assim ó. Como você fez? Deixa mais na frente aqui assim ó. Mas você consegue deixar mais tempo. Ah, não. Você não olha então. O meu bem. O meu bem. O meu bem. O meu bem. E aí igual, pode empregar pra caramba, tá aí. Mas o que eu coloquei agora? Alite 41. Será que essa já foi? Eu acho que não. Não nada tão sozinho. É um louco. É um louco. São 20 anos. É uma atração lá. Estou olhando lá de fora. Não sei o que estou olhando ali. Não sei o que estou olhando ali. Não sei o que estou olhando ali. Essa cabeça lá onde que é? É junto do Bri, né? Hã? Junto do Bri. Junto do Bri? É. Estava tirou de lá o papel ali. Não, não tem problema. Olha aqui. Você me falou. Bom, gostaria de agradecer aqui o Fernando. primeiro pela incrível casa. É uma casa. É uma casa que você se sente em casa. É um lugar maravilhoso que eu gostaria mais uma vez de convidar vocês. Está tudo muito perfeito. A pizza está maravilhosa. O clima gostoso. O ambiente está gostoso. Eu, hoje, volto para casa realizado e cheio de sensação boa de vir em um lugar gostoso. Maravilha. Só tenho a te agradecer por ter escolhido nossos fornos. Por ter nos recebido aqui. Por ter tido paciência. Porque a gente sabe que é uma coisa que demora mesmo. E eu desejo aqui à Vilagem um sucesso enorme. E eu vou voltar. Valeu, Valeu. Tudo de bom. Agradeço demais. Gente, espero que vocês tenham gostado mais dessa experiência aí. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.